Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, e tem o seguinte texto. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. No Convívio de Cristo Sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil, admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias, estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos, Apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, Aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência, Receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores, Identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência, Reconhecer-lhe a bondade e formar, no culto a ele, entre os melhores adoradores, Perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-nos-á possível, sem o menor constrangimento, no campo das manifestações exteriores. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e sentir-o no coração, É imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis por que o Divino Mestre foi claro e insofismável, Quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem, Saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Lá você vai ter uma história fundamental por ouvir um mundo melhor. Amém.